O que é o diagnóstico? Eu tive 5 filhos, não é normal A criança com quase 42 semanas Filha na terça-feira Terça ou quarta? Quarta, porque ela veio aqui e implorou para o médico fazer cesáreo Implorou Para poder fazer cesáreo nela Eles falaram que não, que era para ela vir na quinta-feira aqui Ela veio, mas com o filho morto Ela veio, o neto está lá Dentro da barriga dela ainda morta E ela sentindo dor Entender as outras mães que estão lá na frente dela E já deram uma previsão para fazer cirurgia dela? Não, não deram Não falam nem que horas vai ser? Não falam Não falam